Fala moçada bruta que me acompanha, tudo bem com vocês? Graças ao Deus Poderoso, mais uma aula. Pessoal, estou eu hoje aqui, Ederson Witz, para gravar mais uma aula sobre anatomia introdutória. Você que está se inserindo nessa disciplina de anatomia, existem alguns conceitos, algumas informações que são importantes vocês conhecerem para que vocês possam fazer uma maior compreensão do estudo da anatomia humana. Então, nessa aula, pessoal, dando continuidade na aula anterior, que eu falei sobre os fatores gerais de variações, eu quero falar sobre os tipos de variações anatômicas, que nós consideramos como perturbações. Então, seriam as perturbações anatômicas. Como nós vimos, pessoal, anteriormente, nós dizemos o seguinte, que existem vários fatores que podem acarretar diferenças estruturais em determinados indivíduos. Por exemplo, se você considerar uma pessoa gorda e uma pessoa magra, popularmente dizendo, nós vamos ver que existe diferença. Por exemplo, o tecido adiposo de uma pessoa gorda vai ter uma espessura maior. Talvez o diâmetro ali, o tamanho do seu estômago vai ser maior, considerando uma pessoa magra. Porém, os dois não estão tendo prejuízo na função. E aqui eu não estou falando, pessoal, de processo patológico. Ah, se o indivíduo obeso pode desenvolver uma diabetes? Pode, mas aqui não é o foco. Nós estamos falando aqui, olhando o tecido. Então, um tem tecido adiposo? Tem. E o outro? Também. Então, os dois têm. Ah, um tem o estômago? Tem. E o outro? Também tem. Embora possa ter, como eu disse para vocês, alterações na estrutura. A forma, a morfologia pode estar diferenciada. Tá ok? Agora, existem algumas condições em que a forma dessa estrutura, desse órgão, pode gerar um prejuízo na função. Então, aqui nessa imagem, pessoal, eu tenho três exemplos, tá? Um indivíduo que tem uma condição normal, ou seja, ele tem uma estrutura que é dentro daquela população considerada normal, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco dedos, né? Aqui tem a região das falanges, né? Então, a região proximal, média distal, região de metacarpo, punho. Então, o cara tem todas as estruturas aqui. Agora, tem algum... Eu posso ter uma outra mão aqui do lado maior que essa. Vai ter diferença? Vai. Mas tem prejuízo? Esse cara consegue pegar, por exemplo, um copo na mão? Consegue. E o outro? Também. Então, esse fator de diferença, isso é considerado normalidade. Agora, aqui, pessoal, nessa segunda imagem, que é a imagem do meio. Esse indivíduo, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa! Tem um dedo a mais que esse. Essa condição individual, nesse caso aqui, é considerada uma perturbação anatômica. Por quê? Porque ele possui uma alteração na forma estrutural e, nesse caso, pode gerar um prejuízo funcional. Ou seja, ele pode ter um prejuízo na função. Como assim, professor, prejuízo na função? Por exemplo, pessoal, esse cara, ele vai usar, por exemplo, uma máquina para fazer a proteção dos seus dedos. Imagina ali, ele coloca a mão dentro de um determinado máquina que possui um espaço para cinco dedos. Ele vai colocar aqui, esse dedo aqui, vai ficar desprotegido. Então, isso gera um prejuízo naquela função. Aí, esse indivíduo compra uma luva, por exemplo, uma luva para executar uma, sei lá, um trabalho numa serralheria. Esse cara compra uma luva, vai vir quantos dedos lá? Cinco. Esse dedo aqui vai ficar desprotegido. Talvez ele vai ter que fazer um furo, né? Para poder esse dedo não atrapalhar ele. Então, percebam, pessoal, que dentro dessa condição, ele tem uma alteração na forma que vai gerar um prejuízo para ele. Embora, pessoal, nesse exemplo que eu estou dando, é um prejuízo simples. Nada impede que esse indivíduo possa, por exemplo, fazer um procedimento cirúrgico e retirar, remover esse dedo. E é um prejuízo simples que muitas pessoas nem vão atrás para fazer essa correção. Ou seja, ele vive dessa forma. Porém, como eu disse, gera um determinado prejuízo. Em algum momento da vida, esse dedo vai atrapalhar ele em alguma coisa. Então, é nesse contexto que eu quero que vocês entendam que nós estamos estudando sobre o prejuízo. Tá ok? Esse fenômeno, pessoal, é chamado de anomalia. Então, se nós fôssemos descrever, o que é uma anomalia? Anomalia é uma alteração na forma, uma perturbação anatômica, uma alteração na forma em que gera um prejuízo na função. Então, esse cara, ele sofre um prejuízo na sua função secundária ao excesso de um dedo. Esse processo aqui é chamado de polidactília. Ou seja, polivários, dactília. Dactílio vem de dedo. Dedo, né? Dactílio. Dedos. Tá ok? Existem outros, tá, pessoal? Por exemplo, tem criança que nasce com o lábio leporino, fenopalatina. Então, tem várias atresias que pode causar... Acho que tem outras imagens que eu vou mostrar para vocês aqui. E essa outra perturbação é chamada de monstruosidade. Se vocês olhassem a imagem aqui, ó. Essa criança está com um membro superior esquerdo a mais aqui. E possivelmente existem outras estruturas internas que nós não estamos visualizando. Tá? Então, o que seria uma monstruosidade? Seria uma perturbação funcional, ou seja, uma alteração morfológica, alteração da forma grave, né? Alguns livros colocam como uma anomalia acentuada. Ou seja, é uma alteração funcional tão grande, morfológica tão grande, que também vai gerar prejuízo na função. E normalmente, pessoal, esse prejuízo é muito grande, tá? Que a pessoa acaba morrendo, tá? Normalmente, uma monstruosidade, o indivíduo acaba morrendo. Por quê, professor? Porque esse prejuízo, essa perturbação é tão grave, que geralmente ele vai afetar algumas funções vitais desse indivíduo. E ele vai acabar morrendo por conta disso. É uma via de regra? Todo cara com monstruosidade vai morrer? Não, tá? Porém, grande parte das pessoas que nascem com monstruosidade vai resultar em uma morte prematura aí, tá? Então, aqui, mais uma vez. A anomalia. O que é a anomalia? É uma alteração morfológica, né? Da forma anatômica, que gera o prejuízo na função. O indivíduo consegue viver? Depende. Na maioria das vezes, sim. Em algumas vezes, ele tem que fazer um procedimento de correção. A polidactíria. Eu dei o exemplo. Aqui, pessoal, a fenda palatina, né? A pessoa que nasce com... Aqui, a comunicação do osso palatino, ela tem uma deficiência e fica um buraco. Então, acaba que a criança, na hora que vai deglutir, vai mamar, ela acaba se engasgando. Tendo tosse, né? Então, o lábio leporino, né? Ou seja, a ausência do fechamento desse lábio aqui, ó. Vai resultar em uma dificuldade, por exemplo, em mastigar, na sucção do leite, por exemplo. Então, isso vai gerar prejuízo. Tudo isso aqui é chamado de anomalia, tá? Existem muitas anomalias. O que eu preciso saber aqui, professor? Que a anomalia é uma perturbação funcional. Ou seja, é uma alteração da forma que gera um prejuízo. Embora a anomalia gere prejuízo, esse prejuízo não é tão grande quanto a monstruosidade que nós falaremos aqui, ó. Tá? A atresia anorretal. A pessoa nasce com o fechamento. Não sai... Não, né? Isso é uma má formação. Geralmente, pessoal, doenças autossômicas, também algumas doenças sexuais, causam essa má formação. Nesse caso, a criança nasceu com um fechamento. O ânus dele não está aberto. E aí, no caso aqui, fazendo uma correção cirúrgica. E a monstruosidade? A monstruosidade é aquela alteração funcional profunda, né? Uma anomalia acentuada. E essa deformação, pessoal, funcional é tão grande que geralmente a pessoa acaba morrendo, tá? Nós temos, por exemplo, aqui, ó, essa criança, né? Ela nasceu com uma união de várias partes de outro indivíduo. Então, foi uma junção de mais de um corpo. Aqui, da mesma forma, né? Então, o gêmeo siameses, né? Uma pessoa que nasce sem o cérebro, né? A anencefalia. Uma pessoa que nasce com a chama de espinha bífida, né? Encefalo meningocélio, né? Ou seja, uma má formação da medula espinhal. Uma pessoa que nasce, ó, com a ciclopia, como esse exemplo aqui, ó. Então, esse prejuízo, pessoal, ele é severo por quê? Porque não é só o olho que nasceu um só. Aqui dentro, ó, a má formação do sistema nervoso. Então, isso gera um prejuízo grande, que normalmente, né? Nesses indivíduos aqui, geralmente, eles acabam morrendo, né? Geralmente, eles nascem com um problema tão grande que é incompatível com a vida, tá? E essa condição aqui é chamada de monstruosidade, tá? Existem também N formas de apresentar monstruosidade, tá? Lembrando, pessoal, só para recapitular, que o fator geral de variação são aquelas diferenças que as pessoas têm, não gera prejuízo. A anomalia são aquelas diferenças que a pessoa tem na forma que gera um prejuízo simples, né? Mas um prejuízo menos acarretante, né? Ou seja, não tem um dano muito grande. E na monstruosidade, o dano, ele é severo, que geralmente a pessoa acaba morrendo. Beleza? Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe vocês mais uma vez, tá? E eu vou seguindo aqui, gravando o vídeo para ajudar. Um abraço.